Oi gente, eu sou a Iona do blog Minha Vida Literária e no último vídeo para a ação Vida de Leitor eu trago para vocês livros com trilhas sonoras. Essa ação está acontecendo desde o início de setembro em parceria com outros seis canais. Em cada uma das semanas a gente trouxe temáticas diferentes para vocês. Na primeira semana a gente teve livros difíceis, na segunda semana a gente teve livros que são pouco conhecidos e na terceira semana, que foi semana passada, a gente teve livros que deveriam ser adaptados para o cinema. Em cada um dos dias, então, uma das participantes postou os vídeos. Sempre nos domingos a Rafa, da Equaliz da Leitura, que dava início a um novo tema, a uma nova semana. Eu fico com vocês em todas as segundas-feiras. Na terça-feira são sempre os vídeos da Pado Livros e Fuxicos e nos outros dias a gente tem a Bárbara, do Segredos Entre Amigas, a Tamires, do Resenha dos Sonhos e as idealizadoras do projeto, a Reni Apimentel, do Palavras Radioativas e a Jô do Queridinhos da Estante. No vídeo de hoje, então, eu trago livros que vão ter trilhas sonoras. Ou são citações de músicas ao longo do livro, ou músicas em que os autores se inspiraram na hora de escrever as histórias, ou então músicas que foram feitas para os livros. Enfim, tem um pouco de tudo aqui, mas pode ter certeza, vai ter música e vai ter livro. O primeiro dos livros que eu escolhi foi As Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones. Isso porque em cada início de capítulo, a Bianca colocou um trechinho de uma diferente música e que tem a ver aqui com o capítulo que está sendo desenvolvido. Então, funciona mesmo como uma trilha sonora, porque a música tem a ver com aquilo que as personagens estão vivendo ou sentindo no momento aqui da descrição. E é muito gostoso também, então, a gente ter isso, porque não só a gente vai ou descobrindo novas músicas ou reconhecendo músicas que a gente gosta, como também a gente vai ouvindo mentalmente as músicas, se a gente quiser. Pode até colocar a música para tocar e ouvir. Mas, enfim, eu acabo não funcionando muito bem com isso de ouvir música enquanto eu leio, principalmente música que eu conheço, porque eu acabo querendo cantar e prestando atenção na letra ao invés de me concentrar naquilo que eu estou lendo, né? Mas, enfim, nada que uma música instrumental não resolva nesses momentos. Outro livro, então, que eu escolhi e que tem bastante música relacionada é o Quando o Amor Bater a Sua Porta. Na realidade, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não li o livro, mas quando vocês estiverem assistindo, eu já vou ter lido. Então, eu não sei aqui, no caso, se as músicas vão aparecer ao longo da história. Porém, logo no início, a Samantha deixou aqui a trilha sonora dos capítulos. Então, ela fez a nossa playlist já, as músicas que têm a ver com cada um dos capítulos aqui. Então, tem aqui o nome da música, o nome do autor, e onde a gente pode encontrar no link, né, cada uma dessas músicas. Tem até o código aqui para a gente acessar com o celular, que aí a gente consegue ter acesso à playlist completa. Então, muito legal também quando os autores fazem isso, porque não só a gente vai ter um extra aqui nos livros, como também a gente vai vendo aquilo que eles idealizaram, aquilo que eles imaginaram enquanto eles estavam escrevendo a história, né. Há um livro que ele não tem aqui, músicas definidas para cada um dos capítulos, mas que cita muitas músicas ao longo da história, é Raio de Sol, da Kim Holden. A protagonista aqui, que é a Kate, ela é viciada em música. Ela ouve, assim, um pouco de tudo. Então, ao longo do livro, a gente tem várias e várias músicas sendo citadas, várias bandas diferentes. Então, é muito legal também a gente ver isso, né, quando a gente tem música que faz parte da história, porque a gente fica curioso também para ouvir essas músicas, no caso, né, das músicas desconhecidas por nós até aquele momento. Então, também é bem legal quando os autores fazem isso. O livro que acaba sendo também bastante musical nesse sentido é o Amigas Pra Sempre, da Christine Hanna. Aqui, no caso, a história das duas amigas, ela se passa ao longo de três diferentes décadas. E conforme a gente vai vendo, então, esse avançar da história, a gente vai vendo também as músicas que vão marcando cada uma das fases dessas diferentes amigas. E algumas das músicas acabam sendo extremamente marcantes nessa história. Uma delas, por exemplo, é o Dancing Queen, do ABBA. Eu sou apaixonada por essa música. Eu já era apaixonada antes de ler esse livro. E agora, sempre que eu escuto, não tem como eu não pensar a Kim Amigas Pra Sempre, não tem como eu imaginar a Tully e a Kate dançando juntas, dançando o Dancing Queen, não tem como eu não imaginar as duas ali. Então, é muito incrível também quando as músicas acabam marcando tanto uma história. E, nesse caso, acaba sendo bastante marcante. E, por fim, um livro que não poderia faltar aqui em termos de trilha sonora, que provavelmente vai aparecer também nos vídeos das outras meninas, é Talvez Um Dia da Colin Hoover em que a música é praticamente tema também da história. Todos os livros da Colin Hoover, na verdade, eles trazem músicas sendo citadas ao longo da história. É bem comum a gente ver isso nela. Mas, em Talvez Um Dia, isso é muito mais forte, porque, como eu falei, a música faz parte do desenvolvimento da trama. E, assim, embora esse aqui tenha sido dos livros da Colin que eu menos gostei, ele foi o que mais me proporcionou essa experiência incrível em termos de música. Pra quem não sabe, o Talvez Um Dia, ele tenha uma trilha sonora que foi desenvolvida propriamente pra ele. Tanto que, no livro, a gente tem também o acesso ao código, aqui, pra que a gente tenha acesso ao conteúdo exclusivo e as músicas que foram criadas para o livro. Então, conforme cada uma dessas músicas vai sendo citadas, a gente pode ouvir as músicas, então, a letra que tá aqui na história e a melodia que foi desenvolvida especialmente para o livro. E eu falei que foi uma dessas experiências mais incríveis, assim, em termos de música, porque uma delas aqui, que faz parte de uma das cenas mais chaves, né, na história, uma das cenas mais marcantes aqui pro casal, foi muito incrível, porque eu comecei a ouvir a música conforme ela foi citada e eu terminei de ouvir no exato instante em que os personagens também terminaram de ouvir. Então, as músicas acabaram juntas ao mesmo tempo, num momento que foi super impactante ali. Então, eu tive a sensação de estar realmente vivendo a mesma coisa que os personagens. Isso foi muito legal, uma experiência muito única. Então, enfim, embora esse aqui da Colleen tenha sido o livro dela que eu menos gostei, essa parte musical, além de trazer toda uma sensibilidade muito especial para a história, trouxe também essa experiência realmente de trilha sonora que foi muito única. Contem pra mim nos comentários o que vocês acham, né, de trilhas sonoras, que músicas vocês lembram, conheceram em livros. E se vocês gostaram também desse vídeo, não deixem de deixar o curtir de vocês pra ajudar na divulgação. Contem pra mim também o que vocês acharam da ação. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fez tudo com muito carinho. Se você também ainda não acompanha os outros canais, aproveite pra se inscrever neles e ver todos os vídeos que as meninas também trouxeram ao longo desse mês. Se você é novo aqui na Minha Vida Literária, seja muito bem-vindo. Aproveite pra se inscrever e dar tempo também de participar da promoção e ação Minha Vida Literária 5 Anos 15 Mil, que vai sortear 6 kits incríveis de livros, assim que o canal atingir 15 mil inscritos. Beijos a todos, obrigada por terem me acompanhado por mais esse mês e até o próximo vídeo.